E aí galera, bem-vindo de hoje em mais um vídeo de um jogo diferente galera Hoje temos um jogo pra celular chamado Brain Wars Que significa guerra de cérebro, alguma coisa assim E é o seguinte, é um jogo que tem vários minigames que você joga contra outra pessoa Vamos aqui desafiar alguma pessoa aleatória do mundo Aguardando o oponente, vamos ver quem vai ser nosso oponente Vai ser um cara da Espanha com... Eita, o cara é bom Vamos lá, temos vários minigames, mas pode mandar carinhas pra ele antes de começar a partida Vamos mandar aqui a carinha pra ele ver Aqui, selecionou o minigame É o seguinte, se o número for maior, eu mexo pra cima Se o número for menor, eu mexo pra baixo Vamos ver se somou Ok? Esse aqui é maior Menor Maior Maior Menor Menor Maior Maior Menor Maior 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 Menor Maior Maior Perdi a primeira Eu não sou muito bom no jogo, é muito difícil Pra mim Pra todo mundo Todo o resto do mundo é fácil Mas pra mim é difícil Vamos lá Próximo minigame é o que? Conecta e some Meu Deus E some nove Tá bom Meu Deus Cinco Um, dois, três Meu Deus Eu não sei Um, dois, três Aqui Não Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Não, um, dois, três Meu Deus Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é um ponto Eu não sabia como jogar É, são minigames realmente muito difíceis Pra quem nunca jogou antes E é a minha primeira vez Mentira O cara tá me zoando, galera Ok, cores Tem que clicar na cor que não corresponde ao nome Vamos lá Tá em inglês, aí eu vou errar Só por causa desse pé Green White Green White Black Yellow Red White Green Green Black Eu perdi até É, vamos dizer que é um pouco difícil Pra mim Vamos tentar outra, galera Essa foi lavada Não quero nem falar com ele Então, olha o ponto da segunda, galera Eita Uma desvantagem Parabéns com a taruga É de ruim, né Nem quer conversar com ele Vamos lá, galera Vamos começar a outra partida Vamos dizer que provavelmente ganha uma, né Nesse vídeo Pra não fazer vergonha Porque o cara é muito bom Aí eu perdi também Ele é de onde? Vamos ir com esse país Eu não conheço o país Eu conheço, mas esqueci o nome, né Vamos lá Vamos mandar a carne feliz pra ele Porque eu acho que eu vou ganhar essa aqui Eu não vou ganhar essa aqui Vou mandar a carne triste Beleza Primeiro de game é qual? Operações Meu Deus do céu Meu Deus Ah, esse é bom É 3 3 vezes 3 Menos 1 É... Mais 9 Dividido Menos 3 Dividido É... Dividido É... Menos Vezes Vezes Mais 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 Menos Caraca Eu ganhei uma Eu ganhei uma Obrigado De lavada Obrigado, cara Foi de lavada mesmo Toma Desumildade Moda online Vamos lá Segura a partida Ah, vou zoar agora Toma essa água Beleza O que é isso Meu Deus do céu Ah, se é objeto A mesma Direita Se for aposta Direita 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 Aqui 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 Meu Deus, eu tô ganhando Eu acho que ele tá offline Se ele tá offline mesmo Manda um monte de coisa aqui Aí, cara, beleza Ganhamos a terceira partida Pra um offline Eu amo esse jogo Meu Deus Escolha É que é simples Meu Deus 4 4 menos 3 Chutei 2 2 2 2 1 1 1 O cara tá offline Dá até desânimo 1 Menos 2 Menos 1 Desanimei total O cara saiu da partida Vamos tentar achar mais uma partida Que esteja um cara online Grivino Givriano O nome do cara O cara ainda ganhou ponto Por quê Tá bom Vamos pra terceira partida Vamos ver se a gente acha alguém Que continua até o final E eu ganho Vamos lá pra terceira partida Meu Deus Ela joga bem Olha o espão dela pro meu Meu Deus Vou dar um carinha feliz pra ela Ah, menina É que mandou um legal Água Beleza As cores As cores Bem difícil até Vamos lá Concentração É, Blue Nossa, eu errei É, eu não sei o que eu faço, Blue Caraca, minha cabeça começou a bugar Aí eu comecei a bugar Porque eu pensei que eu tava perdendo Pensei que eu tava ganhando E peguei tudo Hum, mandar uma carinha assim Porque eu fiquei quase empate, né Minha coisa que eu fiquei quase empate Ok, siga o líder Meu Deus Como é isso Toca os blocos na mesma ordem Ok Toca os blocos na ordem correta Ah, entrei Errei Meu Deus Esse é fácil Como é que eu erro Um negócio desse Eu confundi tudo Ok Isso aqui foi uma lavada Agora que eu espero que esse terceiro Não seja tão ruim Vamos na carinha triste já Porque esse aqui Se eu não ganhar de lavada Esse aqui eu vou perder Não sigo o líder Meu Deus Ah, o cara me manda o mesmo inigame Vamos lá, memória Errei Droga Errei Eu não lembro Eu, eu Eu me desconcentrei Total Ganhando Galera, pedimos agora Para uma menina De um país desconhecido Que eu não sei De qual é o país Quem souber esse país Comenta aí Eu acho que é não Não vou dizer qual é Porque eu posso errar Bom, foram Eita, foi muito ponto Mas então é isso galera Espero que gostem do vídeo Se inscreve no canal E deixe seu like aí embaixo Porque abaixo do canal O nome do jogo é Brain Wars Com o instrumento em cima aqui Do vídeo Valeu, beijos e até Móis Fui Tchau Tchau Obrigado.